Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Você aí que está me assistindo do outro lado da telinha, eu sei que você está feliz porque você está de férias graças ao T-Virus. Você não me engana, você não está preocupado com dança nenhuma, você quer férias. Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar das queridas speedruns que estão sempre aqui pintando aqui na sessão da tarde. Hoje vamos falar aqui daquelas speedruns que não são tão populares, são jogos bem populares mas que ninguém curtiu por algum raio de motivos fazer speedrun deles. Vai entender e assim acabam sendo jogos bem esquecidos nesse universo do incrível das nossas speedruns. No último vídeo eu pedi um feedback de vocês sobre esse formato de vídeo mostrando um pouco mais o rosto. mistas e eu vou fazer aqui colocando um pouco menos esse rosto bonito, maravilhoso e colocando mais gameplay que foi uma das coisas que me pediram. Vamos testando, deixei o feedback nos comentários e vamos aqui falar das nossas speedruns maravilhosas. Vem comigo. E se você estiver ouvindo algum pouquinho de pagode aqui no fundo é porque está rolando pagode aqui na frente da minha casa. Então eu vou colocar uma música legal de fundo aí para tentar ofuscar o bum 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 do pagode que está tocando de fundo. Deixa o seu like e se inscreve no canal e pô bora. Bem existem jogos que são muito famosos mas por algum tipo de motivo as suas speedruns não. Não sei porquê mas alguns tem explicações outros não tem explicações tão plausíveis assim. Mas um dos casos aqui que nós temos é o nosso incrível God of War. Cara o God of War 1, 2 e 3 ele tem bastante competição. Inclusive um dos maiores speedruns é o Speedmatcher que é um BR que faz muita speedrun nesse jogo e joga demais God of War. Mas por algum motivo misterioso o novo God of War ninguém ligou para fazer speedrun dele. E bem na verdade o novo God of War ele tem uma explicação bem plausível do porquê que a galera não fez tanta speedrun e não abraçou tanta causa. Simplesmente porque ele é um jogo complicado para se fazer speedrun. Sério é um jogo que demora muito a zerar em relação aos outros God of War. E ele tem um grande problema que são as suas cutscenes. O quarto God of War aí ele simplesmente não deixa você pular as cutscenes. Isso porque o jogo ele tem toda uma estratégia que é não tirar a câmera de perto do Kratos em momento nenhum. Quer dizer você pode até pular cutscene mas o jogo ele tem muitos momentos que simplesmente são parte da história e da conversa da história que é você controlando o personagem e andando e ouvindo. Então você não tem como pular esses momentos. Ele lembra mais ou menos aquele filme de guerra 1917 né. Que é sempre uma câmera infinita acompanhando o personagem. É mais ou menos isso aqui. Não tem cortes. Essa era a ideia de fazer o jogo. Então né nessa ideia de fazer o jogo sem cortes nenhum você não tem as clássicas telas de load. As telas de load estão simplesmente escondidas por trás das cutscenes e por trás daquelas viagens que você entra nos portais e vai andando sabe. Aquilo ali é um load totalmente escondido no jogo. E consequentemente você ter muita cutscene é um jogo que tem muitas horas de cutscenes. Se você procurar filme completo do God of War no YouTube você vai achar horas e horas de... É muita cutscene tá ligado. Então por esse dado motivo cara, por você não pular as cutscenes, não poder pular as cutscenes, acaba que o jogo fica meio que monótomo demais. E aí né, a galera acaba fazendo muito poucos speedruns. Se você for ver os recordes deles, são ali né, tempos muito longos e tipo 50, 60, 70% desse tempo é culpa dos loads mascarados por trás das cutscenes. Não tem como pular, infelizmente, e aí né, acaba acontecendo isso, esse efeito que a galera prefere muito hoje em dia ainda ficar fazendo speedrun do God of War antigo do que do novo que saiu. E nós também temos um jogo aqui semi recente que é o Monster Hunter World. Esse jogo, por sinal, eu levei 200 horas pra fazer o que eu queria fazer nele e ficar bem feliz da vida, que é um jogo muito grande. Mas que ele sofre de um problema também, que é um jogo dividido por missões e muito complicado de você ter alguma coisa que acelere a speedrun. No máximo, você vai ter aí, são builds e macetes de conseguir derrotar o monstro muito mais rápido do que a galera mais mainstream, mais comum do jogo conseguiria. E é assim mais ou menos que eles conseguem fazer as speedruns, mas levam 6 horas mais ou menos, um tempo muito longo. E não só por causa disso, porque tem jogos tipo Final Fantasy que leva 7 horas pro cara fazer uma speedrun e é bem popular. O grande problema aqui, ao meu ver, é porque ele não se diferencia tanto da estratégia adotada por um jogador jogando o jogo normal e por um cara fazendo speedrun com exceção de que ele tem um pouco mais de técnica. Porque ele vai passar praticamente pelos mesmos monstros, ele vai derrotar os monstros da mesma forma, ele vai fazer tudo passo a passo direitinho como se fosse um let's play zerando o jogo. Eu acredito que deve ser esse o motivo que o jogo não se tornou tão popular quanto ele deveria, assim, nas speedruns. Então, dessa forma aí, né, o jogo acabou não ficando tão popular, embora ele é um jogo muito popular e não ficou tão popular nas speedruns, assim. Ninguém quer bater nos bichinhos, né, rapidamente. Todo mundo quer bater nos bichinhos com calma. Vai bater nos bichinhos com calma. A peta agradece. A peta agradece, não. A peta odeia. Não sei como eles não processaram o Monster Hunter ainda. Eles processaram o Mario, porque o Mario pisava em tartaruga. E não processaram o Monster Hunter que caça bichinhos. Outro jogo querido, ou não tão querido, da galera, que, principalmente no speedrun, ele não é muito querido, é o Death Stranding. Bem, Death Stranding talvez tenha um motivo que seja meio óbvio. Walking é um jogo de andar muito. Muita gente zoa, né? Correiozito Simulator, Academia Entrega, Destinatário Ausente. E, basicamente, foi os memes de Death Stranding. Então, ele foi um jogo conhecido por ser muito maçante em alguns momentos. Tem momentos que dá vontade de eu entregar currículo no correio. Pelo menos eu vou receber pra fazer o que eu faço no jogo. Brincadeza a parte, Death Stranding eu curti pra caramba esse jogo. Mas, eu sei que é um jogo que muita gente não gostou pelo estilo dele. Mas, enfim, não é esse o caso que queremos entrar aqui. Na verdade, sim, é o caso. Porque é, em parte, do seu estilo de gameplay que ele é um jogo tão pouco speedrunzado da vida. Porque é um jogo que também não tem grandes emoções, grandes habilidades por parte do speedrunner. De poder passar e zerar o jogo. E, por mais que você tente argumentar que é um jogo recém-lançado. Por isso que ele não tem tantos speedruns. Não é bem por aí. Porque o Resident Evil 2 Remake, ele saiu e já é um dos jogos mais populares de se fazer speedrun. Simplesmente porque o jogo, ele te dá muita abertura pra isso. O Death Stranding, não. O Death Stranding é um jogo que você vai andar, por mais que você faça o mais rápido possível. Você ainda vai andar por horas e horas e horas. Dando no total ir de 4 a 5 horas de uma speedrun. Que não tem muita emoção. É meio maçante. E eu acredito que isso daí não popularizou. Teve alguns loucos aí que se arriscaram em fazer. Mas não é um jogo que vai ter rota otimizada nem nada do tipo. Pelo menos, ao meu ver. Porque é um jogo que não combina muito com o speedrun. E é meio irônico isso. Porque é um jogo que você tem que entregar as coisas rápido, né? Mas pra você fazer speedrun do jogo completo, ele não funciona. E temos aqui o meu querido jogo do South Park. O A Fenda, que é a bunda força. Esse jogo é maravilhoso. É incrível. Mas não pra speedrun. Eu realmente não sei 100% qual é o motivo da galera não gostar de fazer speedrun dele. O primeiro jogo, o Stick of Truth. Ele é muito mais competitivo no cenário do que o Fracture But Whole. O Fracture But Whole, né? O Afinacabundo da Fossa. É um jogo que... Ele é muito mais cumprido pra se zerar do que o primeiro jogo do South Park. Bem. O palpite é o seguinte. O primeiro jogo, ele tem muito mais coisas e técnicas que você consegue fazer pra acelerar. Principalmente no seu combate. É um combate de turnos e mais simples. Diferente do segundo jogo, né? Afinacabundo da Fossa, que é um combate tático. Então ele demanda muito mais tempo em alguns momentos. Pra você poder conseguir fazer, passar algum inimigo em específico. Então, às vezes, um inimigo que é muito mais rápido numa batalha no primeiro jogo, né? No Stick of Truth. No segundo jogo, eles tomam muito mais tempo. Mais simples que seja a batalha. Quem jogou sabe. Então, eu acredito que esse seja o motivo do segundo jogo do South Park. Que não ser tão explorado assim nas speedruns da vida. Mas, ainda assim, é um jogo interessante de se ver as speedruns. Porém, parece que você tem aquele efeito Monster Hunter. Não tem muita diferença de uma speedrun pra uma gameplay meio que comum. Devido ao combate mais lentão, mais devagar. Claro, vai ter técnicas aí pra zerar muito mais rápido que a pessoa comum. Vai. Mas, não sei. O primeiro jogo, eu pelo menos acho, muito mais emocionante. Você pegar e assistir uma speedrun dele. É menos maçante, mais curta, né? E também eu acho bem mais divertido. Então, eu acredito que foi esses efeitos aí da vida que fizeram isso. E, por último, aqui nós temos um jogo que eu não entendo muito perfeitamente o porquê. Porque é um jogo que dá pra fazer uma speedruns maneira. Ele tem um tempo até consideravelmente maneiro pra fazer speedruns. Mas, desde o seu primórdio, quase ninguém faz speedrun. E eu tô falando de Far Cry. Cara, todos os Far Cry que você for olhar, até o 3, que eu acredito ser o mais popular. Ele tem quase ninguém fazendo, quase ninguém explorando o cenário de speedrun. No máximo que você encontra é aquela categoria do 4 e do 5 que você pode zerar o jogo em menos de 5 minutos. Que é uma coisa interessante, mas que também não tem um volume gigantesco de pessoas fazendo. Até porque é algo que não precisa de tanta técnica. É só um final alternativo que leva 5 minutos pra você zerar o Far Cry. Então, essa daí, por ser um pouco mais rápida, a galera explora mais. Mas os outros ali, os outros recordes, a galera acaba nem explorando tanto. E eu não entendo porquê. Porque Far Cry dá pra você fazer coisas, técnicas, pra você zerar o jogo muito mais rápido que o comum, o otimizar rota. Mas a galera simplesmente não explorou tanto o jogo assim, da forma que ele tem. Ele tem até um certo potencial pra se fazer speedrun. E se você for ver os tempos dele aí, são tempos até não tão altos assim. Pra média de jogos que a gente tem feito vendo galera fazendo speedrun. O que é curioso. Então, eu também não sei muito 100% porquê Choro Longe ou Far Cry. É, vou traduzir, meu. É, porque que ele simplesmente não ficou tão famoso assim pra fazer speedruns. Mas pode ser um jogo interessante. Eu não sei, eu não sei porquê. E aí, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, não se esqueça. Deixa o feedback aqui pra nós no comentário. Fala aí se vocês gostaram. Eu coloquei um pouco menos essa cara aqui. Essa cara aqui. E coloquei mais gameplay como muita gente pediu. Deixa aqui o feedback pra poder saber. E é nóis. Grande abraço, até o próximo vídeo. Beijo no popô. E fui!